Jaca Torta! Aduide! Santa Querupita! Jaca Torta! Aduide! Caímos no macio, Mongo! O Batman é fofo! Mongo e Drongo, nunca digam isso! O quê? Batman fofinho? Batman fofucho! Batman fofurinha! Ai! Alguém pode me dar uma ajuda aqui? Homem-Aranha! Isso é obra de vocês, não é, Mongo e Drongo? Foi o Drongo! Ele viu o Homem-Aranha e deu um passo pra frente! E a gente estava em cima do prédio! Aí, o chão não veio junto! Tinha que ser o Drongo! Batman! Homem-Aranha! A gente viu um crime acontecendo lá na rua de baixo! Um crime? Vai, me passa tudo, seu idoso velhinho ancião de antigamente! Deixa que eu te passo tudo, seu bandim-dim! Drongo! Passa roupa todo dia! Que agonia! Ei! Deixa esse vilão com a gente, Drongo! É! Viu, Drongo? Agora vamos ver como heróis de verdade cuidam de gente ruim! Passa roupa todo dia! Que agonia! Aff! Aduide! Minha santa quirupita! Parem já com isso! Eu me entrego! Vamos! Vou levá-lo para a polícia! Mas o crime não era esse! Não? Então fale logo onde o verdadeiro crime está! Esse senhor idoso ancião velhinho de antigamente que vende amendoim salgado! É! Oh, não! E o que tem o idoso ancião velhinho de antigamente? Ele está cobrando muito caro! É um crime! O quê? Um crime esses preços! Jaca Torta! Polícia! Polícia! Olha o Homem-Aranha aqui! Eu vou fazer de conta que não vi, tá? Eu também tive vontade de fazer isso com eles! Jaca Torta! O álbum de figurinhas do Mongo e Drongo você encontra no site da Cromo e também em todas as bancas! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto